No vídeo de hoje a gente vai experimentar várias coisas da nossa gaveta de doces de natal Então temos aqui vários doces que a gente nunca experimentou antes E essa vai ser a nossa primeira vez em experimentar junto com vocês Então vamos lá que eu tô super animada e quero muito experimentar alguns desses doces aqui Amém! Mas antes, deixem o like, se inscreve no canal aqui embaixo E ative o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum A meta do likes para esse vídeo vai ser de 10 mil Deixem muito like ali Vamos lá Valentina, qual você acha que a gente deve começar? A gente tem aqui, olha só, esse aqui que é Nerds, que é uma pedrinha bem pequenininha Mas a gente nunca experimentou do tema do natal Tem esse aqui que eu nunca tinha visto na minha vida, mas eu achei bem legal as cores e o jeito que ele é Então a gente comprou também Esse aqui que parece um doce preto, que tipo assim, nunca experimentei também Ele é especial de natal Aqui temos alguns docinhos que são bem tema natalino mesmo Temos Kit Kat, tema de natal também Temos esse daqui, olha só, que ele tem um gosto diferente Que ele é de gingerbread man Temos alguns Kisses, esse aqui que a gente nunca experimentou Aí tem esse aqui de chapeuzinho de Papai Noel Crunch de natal M&M de natal Chocolates, que são tipo um presentinho E aí cada um tem um sabor diferente E esse daqui, que é tipo uma bolinha fine É, só que é tipo como se fosse aquela bolinha da árvore de natal Olha os ornamentos, muito fofo Vamos lá, bora lá Vamos então nesse daqui, que a gente nunca comeu esses negocinhos, esses presentinhos Esse é de caramelo Caramelo, chocolate ao leite Aí tem chocolate ao leite E chocolate meio amargo Eu vou no... será que eu vou no de caramelo também? Eu vou no de caramelo, que é o mais diferente, né? Vamos ver Será que vai ser bom? Vou até com medo Vai, tchintinho Tchintinho Eita Hum, tá bom Ah, é igual todo chocolate com caramelo, né gente? Ok, gostoso A gente não vai comer tudo, porque tem muita coisa pra experimentar Então, deixa eu deixar aqui e depois a gente come Próximo escolhe aí, Valentina Hum, esse Esse? Que a gente também nunca comeu, né? Hum Esse aqui é da mesma marca, desse daqui Só que... eles são diferentes, óbvio, né? E também o sabor é diferente Eu vou pegar o verde, então Ele é azedo, gente Não gosto de coisa azeda Tá doendo aqui, ó Eu escovei os dentes, aí tá pior ainda Agora tá passando Gente, esse açúcarzinho no começo mata qualquer um Depois que o açúcarzinho derrete Aí fica bom Fica docinho Hum Ele sem o açúcar tá ótimo, mas ele com açúcar Tô horrível M&M M&M Vou pegar um de cada Eu acho que vai ficar de que nem seu gosto não, né? Ah Delícia Adoro ele Mas eu gosto mesmo Quando bota Deixa, tipo, entre a língua e o céu da boca Assim, ó Pra ele ficar molinho Derretido E depois você for Nossa Muito bom Muito bom Próximo, Valentina Vai lá Hum Eu quero pegar um desses aqui Vamos com esse? Tá bom, vamos com esse Gente Sei não Eu não tô botando muita Eu já comi Tipo, no Halloween Tem casa que dá isso Em uns negocinho que nil Hum E ele não é Não é tão bom Não é bom E você escolheu ele? Justo que não é bom Eu não sei Porque ele é Ele é de Natal É diferente Tá, faz sentido Vamos ver se vai ser melhor Hum Gente Será que venceu? Será que é do ano passado isso daqui? Vixe Maria Meu Deus Aqui, ó Lift to open Então a gente tem que apertar e puxar Gente Ele tá grudado Tá grudado Olha aqui Nem tá saindo Ó E ele Gente, o cheiro não é bom Tem cheiro de remédio De xarope Não tem O gosto deve ser também O gosto deve ser de xarope Total Então o vermelho Eu quero experimentar um também Maria quer experimentar um também Gente Ele é duro E ele é meio Eu quero o verde Que talvez tenha menos gosto de xarope Será que tem gosto? Da massinha Cheiro, né? Da massinha O cheiro da massinha Tem cheiro de massinha Nossa senhora Que inútil Play-Doh Hum Deve ter gosto de Play-Doh Vai, vamos ver Vai Olha, gente Grudou tudo Hum 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 Olha aqui, gente A Maria Mordeu um pedaço E cuspiu fora Gente, o pior É porque eu não tenho muito gosto Eu não quero morder O meu tá sem gosto Morde O meu tá sem gosto Conheceu? Ele tem gosto de massinha Clay Hum Grudou tudo no meu dente Seu aparelho Não engoli nada Grudou tudo no meu dente Isso aqui tem gosto bom Ah, eu comi junto Eu já Mas eu não quero mais, não Horrível Próximo Espera aí Quê? Quê? Cuspi Gente, tem gosto de Clay Clay é tipo massa de cerveja É, gente Deu ruim aqui, hein Esse aqui, então, tá reprovado Primeiro reprovado Primeiro reprovado aqui do vídeo Agora, eu tô muito curiosa Pra saber desse daqui Esses são diferentes? São Os dois são diferentes Vamos ver Vamos ver, sim Olha só Ele, o papelzinho dele Tem umas arvorezinhas E umas estrelinhas aqui, ó É bem fofinho Dá pra ver? Dá, né? Ó Agora, dentro Ele é branco Com umas bolinhas verdes e vermelhas E olha O sabor dele É sugar cookie Hum, esse negócio é muito bom Cookie de açúcar Vamos ver Eu não vou botar tudo Porque senão vai enjoar o gosto É, eu vou botar tudo Correto Ah, vem, tá comprando Eu gostei Eu gosto muito de chocolate branco Eu não ia conseguir comer dois Tipo, na mesma hora Que é muito, muito doce Muito doce Eu gostei Eu ia conseguir comer dois Eu gosto muito de chocolate branco E aí Esse negocinho vermelho e verde Dá uma crocantezinha Fica uma delícia Eu acho que agora A gente pode experimentar esse daqui Sim Eu não vou mentir Eu já experimentei Mas ela me chamou de experimentar Olha só, gente A cor dele É marrom clarinho Não é tipo cor de chocolate É cor meio que de Ginger É, desse Hum Tá, o cheiro não é muito bom não Mas é o Corzinho desse bichinho aqui, ó Que também é super famoso Na época do Natal Vai Hum 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 É bom Muito bom Eu acho que ele é menos enjoativo do que o outro O normal Né? Hum Tá meio que, gente É maravilhoso Não tem explicação É muito bom Hum 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 Esses aqui Eles são igual o normal É de chocolate ao leite mesmo Todos Só muda A embalagenzinha Olha só Bem fofinha Mas a gente não vai experimentar Porque É o normal mesmo O que, Valentina? Crunch Nerds Sour Patch Crunch É Vai, abre um aí e a gente divide Porque Acho que é meio grande É Gente O Crunch É a mesma coisa também A única coisa que muda É a embalagem Que tem umas arvorezinhas de Natal E é vermelhinha e verde Porque normalmente é azul Vamos lá Normal Chocolate ao leite E tem uns negocinhos crocantezinhos Parece esse, né? Hum Só que o tamanho bem maior E chocolate ao leite Ao invés de chocolate branco Top Gostei dessa troca Próximo que a gente vai abrir Vai ser os Nerds Lift Tab Ixi, gente Não tá indo Aí foi Olha só Ih, das coisinhas de Natal Verde Vermelho e branco Que fofo Ih, tá Caiu alguns ali Olha Eu não sou a maior A maior fã de Nerds Eu gosto do rosa Só gosto do rosa Vamos ver se Esses aqui juntos São bons Uai, gente Sumiu aqui Fui pegar Sumiu Enfim, vamos ver se Esses aqui juntos São bons também Igual rosa Ou não É que é meio azedinho Eu gosto Você molha e fica azedinho Não Não é pra mim O gosto não é tão bom Não O gosto é normal É, mas Ela pegou o fã Não, eu achei muito azedo Azedo eu não achei Não Não Mas Os outros Tem outro Tipo Eu Acho que cada cor Tem um rosto Se você comer só o rosa Então tem um rosto E só o verde Entendi Gente Agora O mais esperado De todos O O doce Preto Quer dizer A gente acha que é preto Vamos lá Vamos abrir Gente Aqui No natal Quando a criança É mal Ah, explica Quando ela Desobedece Ela desobedece Ela pega Ela ganha Ao invés de presente Esse negócio aqui Que é carvão É carvão E aí eles fizeram Um doce de carvão Legal a ideia Uau Isso aqui Que legal Eles são muito pequenininhos Eles parecem Ah não Eles são molinhos Vamos ver Vamos ver Droga Uhum Gente Que neném O cheirinho até que é gostoso Produção Toma um É Pega um Cheiro de uva Vou pegar um Vai Meu azedo É Bem azedo Mais azedo Que esse daqui Uh Até arrepiei Hum Só não comecei Azedo Não 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 Ah tá Só arrepiei Azul Esse bichinho aqui Ó gente Só que ele é azul É o mesmo gosto É verdade Mas eu gostei mais desse Do que o azul Porque ele é menorzinho É Então o azedo acaba mais rápido Mas então gente Esse foi o vídeo Quais desses aqui Vocês iriam comprar Deixa aí nos comentários Pra gente poder saber É isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o gostei Se inscreve no canal aqui embaixo Beijão E até o próximo vídeo Tchau Tchau